Música Parece mentira, não é? Mas falta um mês para o Natal. E se eu disser pra vocês que dá tempo de fazer alguma coisa pra estar com um sorriso lindo até o Natal, é possível, não é, doutor Charles? É possível sim, cara. As pessoas pensam às vezes que já está em cima da hora, mas não está, não é? Não, na verdade sim, final de ano, festas chegando, ano novo chegando, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas também, em função das articulações do ano, às vezes deixam pra última hora. É verdade. Buscar um pouco de tudo, inclusive o tratamento odontológico, querer cuidar do sorriso, e ainda assim a preocupação. Será que dá tempo de buscar um tratamento odontológico? Será que dá tempo de fazer meu implante dentário? Será que dá tempo de poder tirar umas fotos bonitas? Dá tempo sim. Agora, assim, tratando-se na questão dos implantes dentários, né, cara? Nesta semana, nessas últimas semanas, no mês de novembro e dezembro estão por acontecer, estamos programando atendimentos rápidos, o que a gente chama de carga imediata, onde a gente faz o tratamento em até três dias. Muito rápido! Muito rápido! Mas isso pra pessoa que está sem dentes? Sim. A gente pensa muito no tratamento da parte inferior pra quem usa próteses totais, dentaduras, ou a famosa chapa, né? Quase 90%, muito próximo disso, a gente consegue fazer a carga imediata pra quem usa aquela dentadurinha na parte de baixo. Tá. A gente faz aí uma programação do tratamento das pessoas, claro que a gente vai fazer uma avaliação, vem na clínica, vai fazer a radiografia aqui na clínica, o planejamento aqui com nossos profissionais, vai fazer o agendamento, a programação toda aqui na clínica, e no dia que for feita a programação da instalação dos implantes, a gente já programa no segundo dia uma prova de dentes e no terceiro dia a entrega desses dentes. Muito rápido! Muito rápido! Então a tecnologia nos permite desenvolver esse tratamento de alto padrão, de alto nível, com muita segurança, com muito conforto pro nosso paciente, que principalmente esse paciente que quer chegar no final do ano com um sorriso novo, aproveitar as festas e a família... Sim, é a hora que as famílias vêm do interior ou vêm das suas cidades e se reúnem, não é? É uma reunião de família. Exato! E tem que, e o sorriso tem que estar super alinhado em um dia, é quase como um casamento de família que sempre vem todo mundo, não é? Natal é essa data, assim, também bem... É uma data muito especial, bem característica, não é? As pessoas no final de ano têm essa preocupação de... de ser... é uma data de família, uma reunião de familiares. Então, as pessoas querem passar bem, querem começar o ano novo bem, né? Deixando o que se passou, pensando em novidades, pensando em melhorar. E dá pra terminar o ano já, com um passo adiante. Uma coisinha a menos pra não fazer no ano que vem. Exatamente, uma coisinha a menos pra se preocupar no ano que vem, já melhorando esse ano, começando o ano de 2017 com o pé direito. Então, é o que a gente está programando, programamos já, na verdade, pra esses próximos dias, essas próximas semanas do final de ano, estamos na reta final, tratamentos desses, como esse. Pois é, qual é o prazo de antecedência? Até quanto antes do Natal dá pra marcar a sua hora pra estar pronto? Até a última semana de novembro é possível você fazer o seu agendamento e programar, no máximo até a primeira semana de dezembro. É, porque provavelmente os horários são limitados, não é? A programação tem todo um agendamento sendo feito na clínica, várias pessoas em atendimento também. Então, nós temos até a primeira semana de dezembro pra começar a fazer o tratamento. Então, dá tempo sim. E a Oralcim garante que na noite de Natal vai estar todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo, sorriso novo. Não só o tratamento com implantes dentários, né? Mas também lentes de contato, facetas, clareamentos dentários. Dá pra você rejuvenescer, dá tempo de você fazer muita coisa. O tratamento que implantes hoje tá muito evoluído, é muito seguro, muito tranquilo. Ainda algumas pessoas que têm dúvida com relação a justamente o tempo. Como nós temos aí a carga imediata, em um dia até três dias você pode fazer o tratamento completo. Uma questão de conforto. Claro. Você vai mudar, principalmente quem usa próteses totais, móveis, pra dentes fixos. É um ganho muito grande em qualidade. Pra mastigação, pra estética. Pois é, doutor. Uma perguntinha. Há muitos anos atrás, a gente percebia que a pessoa que colocava uma prótese, ela precisava de um período pra se adaptar. E algumas pessoas devem pensar assim, tá, mas será que eu vou conseguir me adaptar até o Natal, não é? Eu acho que nesse caso, com a evolução e com a tecnologia que vocês têm, eu acho que a adaptação já é imediata, não é? Praticamente imediata. Você não, por que não dizer imediata? Porque qual é a diferença que a gente tem entre a prótese total, a dentadura e o implante? A prótese total, a dentadura, ela é móvel. Então, quando a gente faz uma nova, o paciente vai ter que se adaptar. Um período de 7 dias, 15 dias. Varia muito de pessoa pra pessoa. Precisando de ajustes, adaptações, enfim. O implante não. O implante, uma vez colocado, uma vez colocado os dentes fixos sobre os implantes, como ele não se mexe, não tem, e já é ajustado a mordida na hora da entrega, a adaptação é imediata, o conforto é imediato, a segurança é imediata. Então, não tem com o que se preocupar. Na verdade, é o melhor tratamento que existe hoje, pra quem hoje perdeu um, dois, ou perdeu até todos os dentes. É possível, a grande maioria dos nossos casos de implantes, na parte inferior principalmente, eu diria que, como eu falei, 90% dos casos podem se desenvolver a carga imediata, basta fazer o planejamento, tem que ser feita essa avaliação, programado o tratamento, e com segurança, nossos profissionais vão desenvolver esse tratamento, pra que você possa ter um sorriso novo, ter seus dentes fixos, antes do final do ano, aproveitando todas as festas. Isso é maravilhoso, né? Mas muitas pessoas, eu acho, doutora, eu tô dando uma de advogada do diabo aqui. Não, advogada das pessoas que estão me assistindo. Elas imaginam, bom, final de ano, normalmente as pessoas estão achatadas financeiramente. Ah, sim. Pois é, e aqui na Oralcim vocês têm planos super especiais e tornam esse trabalho todo possível, não é? É uma das nossas características, né, na Oralcim, é de trazer uma odontologia de alto nível, de alto padrão, com qualidade, com excelência no tratamento odontológico, excelência no atendimento, né, todo o cuidado que nós temos. Mas também gerando essa acessibilidade. O tratamento com implantes dentários, as pessoas imaginam ele como sendo algo fora do alcance. Pra o maiorismo, mas às vezes não conhece. Não conhece o trabalho da Oralcim. A Oralcim hoje é número um em implantes dentários. Por que que é número um em implantes dentários? Porque nós temos um jeitinho Oralcim de fazer esse tratamento. Nós temos plenas condições de oferecer um tratamento odontológico, principalmente com implantes dentários, de uma forma acessível, gerando uma condição de atendimento à parte financeira, todo o planejamento, desde a parte técnica, à parte financeira, à parte emocional do paciente, inclusive, também a gente trabalha muito... o tempo de tratamento, quanto vai custar pra ele, como ele vai poder fazer esse tratamento, como é que ele vai poder parcelar esse tratamento, quanto tempo vai levar, para a imediata, por exemplo, o caso, uma possibilidade. Trabalhamos também com a possibilidade de resolver até a parte emocional, porque tem pessoas que emocionalmente se sentem abaladas por questão da estética dental. Com certeza. Então, nós trabalhamos com isso também, gerando uma melhoria, inclusive, na autoestima. Eu acho até que vale por algumas horas de terapia, uma visitinha Oralcim, não é? Pode vir, nós temos... Com certeza. Dá toda a atenção, é muito carinhosa, muito atenciosa nessa equipe, graças a Deus nós temos pessoas que trabalham voltadas para o nosso cliente mesmo, para o nosso paciente, gerando essa atenção, gerando esse conforto, e não é só fazer o tratamento, é depois do tratamento também. A gente está aqui sempre para qualquer suporte. Então, desde o comecinho, desde a primeira conversa, desde a primeira ligação que o paciente faz para agendar conosco, já começamos a entender a necessidade dele, faz o agendamento, vem conosco aqui, vem conversar com a nossa recepcionista, com a nossa radiologista, com os nossos olhadores, comigo, com os nossos profissionais, e daí para frente, com toda a gente que... que tem uma pessoa muito próxima a mim, que está fazendo tratamento aqui na Oralcine, e que para ela, cada dia que ela tem que vir aqui, é uma festa. É muito bacana isso, porque ela diz assim para mim, hoje eu tenho Oralcine, e já está sorrindo muito mais, antes de... eu acho que é a confiança, a segurança, e é o apoio que vocês dão. E a gente perceber isso numa pessoa próxima, e poder passar isso para as pessoas, é muito bacana, porque a gente sabe que é verdadeiro. Eu agradeço isso, porque é a gente falando, e você confirmando. É. Nossos pacientes confirmando. É o que nós fazemos no dia a dia. Nós cuidamos de pessoas. Nós cuidamos de pessoas, temos um imenso prazer no que fazemos, temos um imenso prazer em devolver sorrisos, conquistar novos sorrisos. A gente faz isso diariamente. Nossos profissionais têm essa concepção. Então, para nós é um prazer, para nós é uma imensa satisfação, inclusive, ouvir histórias como essa. É. E eu vou ir contando aqui. À medida que vai seguindo o tratamento, dessa pessoa eu vou contando. Gente, então que tal começar já, o primeiro do ano, com um sorriso lindo estampado no rosto. Vale muito a pena, não é? Então, se dê de presente nesse final de ano, um sorriso maravilhoso, e muito mais alegria para começar o ano, não é, doutor? A Oralcim tem duas, ó. Aqui em Porto Alegre, mais são 80 no Brasil, não é? Mais 60 existe. Mais 60 no Brasil. E aqui em Porto Alegre, você encontra o Oralcim. Na Marcelo Gama, esquina com a Marquesa do Pombal, e também na Avenida João Pessoa, que é a nova unidade. O telefone está no GC, não é? E a gente quer todo mundo aqui, não é? Exatamente. Nós temos uma central única. Hoje, é fazer um atendimento e um agendamento para as duas unidades. É fácil, o agendamento você pode escolher, qualquer das duas unidades que você prefere fazer o seu atendimento. Aqui comigo, na Auxiliadora, na rua Marcelo Gama, 960, ou então com o doutor Jean, lá na João Pessoa, 1917. Muito prático, muito fácil, é só ligar. É isso aí. Obrigada por hoje, mas semana que vem, é claro que a gente está aqui de volta.